Aô, boa turma! Bora continuar aqui a Plague Tale, um conto de pragas. E vamos abrir a porta aqui e vamos ver o que tem do outro lado. A gente está no atendido e precisamos atravessar ele para chegar até o Chateau. Olha, a gente encontrou o castelo. Uau, existe mesmo. Mas acho que já era o castelo também, é lá? Chateau d'Ambraja. Chateau d'Ambraja incrível. Eu tinha minhas dúvidas, mas esse é o tipo de lenda de alquimia. É bem direto. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Está aberto. Eita, não sei o que... Eita, não sei o que... Você viu aquilo? A caixa de fogo, eles estão com medo da caixa de fogo. Vamos tentar. Você está com medo agora? Rua! Isso é louco! Ah, não! Ah! 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 Lucas morreu. Ah Lucas, você é muito lerdo! Mas antes de eu ir, vamos ver, ela abriu lá, né? Eu acho que ela abriu lá. Lá deve ter alguma coisa, não deve? Ei, é isso? É isso? Não deveria ser o remédio de mirada que eles falam? Ah, isso não foi muito bom. E o que foi pensado, então vamos lá Bom, eu já vou deixar esse aqui, né Por quê? Aí qualquer coisa eu já jogo, sim Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Eles têm medo De raio também, cara Não é só fogo, não Estamos muito longe Não se preocupe, Hugo É muito bem, é muito longe para chegar lá em uma vez É Vamos pôr fogo lá Isso deve ajudar Boa Vai, dá um raio, vai Vai, 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 vai É isso, vamos lá, vamos lá Vamos esperar aqui Aqui a gente vai Pôr fogo lá de novo Vamos lá O que aconteceu, mano Mano, o que aconteceu? Morremos aqui Vai, vamos fazer o seguinte Vai, corre, corre, corre Vai, corre, corre Vai, corre Vai, corre Opa Vamos lá Aqui não sai porque a gente botou fogo ali agora Beleza, vai, dá outro raio aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu acho que aquele lá tinha tempo, mano Aquela falha ali Não tem problema não Só que não vamos lá Beleza, vamos lá Vamos lá Olha lá O chateau não se escuta Uau É ainda maior daqui Vamos lá, vamos lá Agora a gente tem que cuidar só do Hugo, né? A gente tem que cuidar do Lucas e da Amélie Por isso que a gente às vezes acaba perdendo, né? Então vamos passar aqui Uau Incrível A torre ali ali Aquela torre ali Onde deve ter 50 anos de anos E a gente tá cheio de rato Parece que está seco Mas tem um piso no caminho É cheio de rato É cheio de rato É uma outra caixa Tem que haver outra maneira para entrar Acabada Você pode fazer isso? Tudo bem Essa coisa é... Realmente velha Oh Havia algo vivo dentro dela Está aberto Está aberto Então deixa eu passar, né? Está aberto Deixa eu passar Beleza, saímos desse lado Ah, parece que vai atravessar Não dá não Lucas, Hugo, ficam fora da torre Lucas, siga o caminho até a torre Vamos lá Ah, aqui ó Tá bom Vamos lá Vamos fazer aqui de novo, ó Vá até as acomodações Essa batalha vai entrar na história Olha 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 Não se mexa Vamos aqui Beleza Aqui a gente conseguiu Ah, os dois estão... Acho que a gente consegue Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Ah, a mulherzinha devia pegar um papão também, né? Opa Antes... Ah, tá, ali tem ali Então vamos aqui Ela fica lenta Vou cantar isso aqui Bora Vamos lá Eu estou com você Ótimo Eu já estou com você Lógico que você está comigo Vamos pôr fogo aqui Beleza Tá comigo, mas não tá comigo, né? Porque ela ficou lá em cima lá Eu estou sozinha aqui Ah, eu vou precisar de Meli para empurrar isso Ah, vamos precisar de Meli para empurrar Então a gente vem para cá Opa Vou pegar isso aqui primeiro, né? Vamos ver aqui É... É... Eu só... Ah, olha aqui Ah, agora entendi Boa, beleza Bom... Acho que era para isso que serve Que eu fosse Tá, eu joguei os ratos Meli Posso me chegar? Estou indo Estou indo Não posso esperar para chegar Boa, boa A gente jogou todos os ratos lá no outro posto Mas o castelo é nosso Boa Agora a gente tem que dar a outra volta aqui Mas antes vamos pegar isso aqui Ah... Ah... Mas antes a gente tem que acender, né turma I'm gonna have to go down and see what's there Alright I'll cover you with the brazier Vamos... Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas... Vamos ver Bom, acho que não aconteceu nada ali Bom, aqui a gente vai jogar uns ratinhos aqui Eu consigo mandar outra pessoa aqui? Ah, aqui eu consigo... Não, aqui eu não Vou colocar minha vida nas suas mãos, você sabe É apenas o meu trabalho assim, olha Quando estiver pronto, vai Então... Pode ir, vamos Ah... Vamos... Fia Você consegue fazer isso? Entendido Uau! Não posso funcionar com... Um pouco de graça Um pouco de graça Um pouco de graça Você preferiria estar aqui? Eu estou bem Tá bom Só me aquecendo Segura aí Estou no final O que você vê? Mais brazieres Eu posso subir no rampart Vamos lá Vamos lá Beleza Vamos subir aqui Opa, não é? Para subir aqui? Oh, mas... Não é para subir Tá, então... Fechou Vamos jogar aqui Vamos acender Tá Aqui é um outro caminho Vamos... Agora a gente... Opa Vamos subir aqui Vamos subir Para cá Vamos pegar isso aqui O que mais tem que pegar? Tem que pegar tudo que for possível, né? Pronto Ah... Agora aqui a gente pode Usar isso aqui Estão em plano Estão em direção Ah... São tantos dele A gente vai conseguir abrir o caminho Certo A gente não vai ocupar Vamo lá Eu vou... Provavelmente Eu vou jogar os ratos Para lá E... Ela vai... Fazer o que? Ela vai empurrar o restante Para lá Então vamos empurrando Vamos jogar os ratos Para lá E ó... Acho que ela vai acompanhar depois Pronto Pronto Agora... É... Eu não sei Pronto, você vai para dentro do poço Sim! Perfeito! É isso mesmo Agora eu mandei ela ir lá É isso mesmo Agora eu mandei ela ir lá Agora vai jogar... Vou voltar as escadas Ela precisa voltar as escadas Então vamos para lá Então... Ah... Tem ratos lá embaixo Eu vou precisar do... Ah... Tá... Então a gente vai precisar disso aqui, ó... É um pouco melhor Tá um pouco melhor Boa... A menininha tá aqui já, ó... Quando quiser Ah... Agora eu ajudo ela a subir E ela me deve aqui em cima Vamos para cá Vamos para cá Tá... Tá... Mas antes disso Vamos só empurrar aqui Vamos abrir essa... E... Vamos jogar aqui E a gente vai ligar tudo, ó... Boa... Deixa eu só ver o que dá tudo Se dá para pegar essa aqui Não vai mudar Pô... Agora a gente vai empurrar o resto do rato para lá Nós ainda temos que limpar a área lá Nós vamos precisar do brasil Vamos lá Vamos lá Vamos você Ah... Aqui vai Ah... O que é isso? Vamos? Nada... É só... Um pedido de pedido Meli... Você sempre sabe o que dizer Você sempre sabe o que fazer Vai ficar tudo bem A castela é seu Você tem uma conexão Nosso castelo Imagina... Podemos viver aqui juntos Eu sou mais de uma mulher Você sabe? Como eu vou chegar lá? Mas os ratos estão em todos os lugares Eu não sei qual é o que a gente tem Dê-lhes uma história Muito engraçado Então... Pô... Aqui... Bom... Aqui a gente vai ter que ir para cá Aí a gente acende a tocha ali Vamos subir as escadas Então vamos aqui Vamos subir as escadas agora Vamos dar uma olhada Vamos ver se tem alguma coisa para cá Não Então a gente vai vir aqui Vamos pegar isso aqui Vamos ver se tem algo aqui É... Tem uma pedaço de bandeira Uma bandeira Então a gente vai Empurrar isso aqui Vamos empurrar lá Boa, vamos empurrando os rastros pra lá Eu não sei se ela vai empurrar Acho que ela vai empurrar pro outro lado sim Com certeza ela vai Boa Boa, boa, boa Boa, e assim que se conquiste com a terra Assim que se conquiste com a terra Assim que se pega uma dor Não, não na minha versão da história Fechado Mas beleza Aqui a gente Não, a pedra tá cheia Não dá pra pegar mais Ó, onde tem Tem uma rata ali Cheia de rata Ué Eu não faço ideia Eu não faço ideia Deixa eu subir aqui Se eu consigo ver alguma coisa aqui Ó, tá fechado ali Ué, e agora? Cadê a mulherzinha? A mulherzinha não tá Não tá mais lá Será que eu... Ué A mulherzinha não tá mesmo Mas então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui A gente vai dar continuidade no próximo E vamos ver o que a gente tem que fazer Vamos descobrir, né No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se não for inscrito E até a próxima Falou E fui E aí